Muito jovem, ela viu a vida mudar completamente depois que perdeu a perna. A garupa de uma moto não a protegeu da caminhonete desgovernada. Como uma sobrevivente, a Adri entrou na luta pela reabilitação. E não foi fácil. Eu não tinha condições, fiquei três anos sem prótese, só vivendo aquele mundinho de casa para a escola, da escola para a casa, na cadeira de roda ou muleta. Aí depois, como se diz, eu fui para o mundo, fui para o mercado de trabalho, conheci o esporte. Tantas histórias de batidas, de membros perdidos, de gente que precisou aprender a lidar com as sequelas para recomeçar. O seu Gaspar também foi vítima de acidente de trânsito e perdeu as duas pernas. Na época não era a tecnologia que a gente tem hoje. Fiz a primeira prótese no Saracubixeque, em Brasília. Era o lugar 1% mais avançado que tinha na época. Desde então, eu não fiquei sem andar mais. Praça Tamandaré, avenida Assis-Chateaubriand, um dos pontos mais movimentados de Goiânia, e que registra um número altíssimo de infrações. Um bom lugar para chamar a atenção do motorista. Vítimas de acidentes de trânsito parados na faixa de pedestres para alertar sobre a quantidade de acidentes absurda aqui no nosso estado. Duas mil pessoas morrem todos os anos em acidentes de trânsito em Goiás. O Hospital de Urgências de Goiânia, o Hugo, é um dos que mais recebe acidentados todo mês, que geram também um custo alto para o estado. O acidente de trânsito virou caso de saúde pública. Por isso, a prevenção é sempre o caminho. A intenção é a conscientização do pedestre, do motorista, para que ele age corretamente, para que não cause um acidente, para que não cause uma sequela grave. Alguns motoristas que viram a ação se surpreenderam positivamente. E lembram que é realmente necessário chamar a atenção para esse assunto. Eu acho essa campanha bem importante, né? Para ajudar a população em geral. Tem muita gente aí que não valoriza a vida do próximo, nem da de si mesmo, né? Precisa ajudar, informar, para melhorar essa questão de atravessar nas faixas. Mas também respeito do pedestre também, que eles precisam respeitar a faixa, não só o condutor do veículo. O Edmilson perdeu uma perna depois de um acidente no ano passado. Ele alerta que é difícil retomar a vida. Acorda, sente falta da perna. Tudo que vai fazer, sente falta. Trabalhar, tudo, tudo. Muda muito. Então fica muito difícil. Mas é vida que segue.